Fala galera, Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o Xbet, a patrocinadora do canal Vascaína Cerrado. A dica que eu dei ontem de ambos marcam no jogo lá de Portugal bateu. Só a outra dica que eu dei em um outro bilhete com relação ao gol do Internacional, que não valeu, mas se você ver o que errou de gol o tal do Borré, inclusive está viralizado aí nas redes sociais, a quantidade de gols que o Internacional errou aí, ou na cara, os gols que o Inter roubou na cara nesse jogo. Enfim, hoje tem um jogão aí na Premier League, que é o campeonato inglês, o Cid encara o Aston Villa, estão pagando 1,25 na vitória do Cid. 7,23 no empate, 12,6 na vitória do Aston Villa. Olha, eu vou continuar com essa dica que eu acho que esse jogo aqui é outro jogo para ambos marcam, viu? E está com uma odd boa para os dois times marcar. O Aston Villa vem bem, o City é um time muito ofensivo, pode ser que saia esse ambos nessa partida. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ao PIX, fizer um valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma, o Xbet é parceiro do canal Vasco de Serra 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Eu vou começar esse vídeo concluindo ou continuando com o que eu trouxe ontem de tarde, que são as denúncias, a investigação, a CPI, os 100 jogos que estão sob suspeita no Campeonato Brasileiro. Enfim, saiu uma informação hoje no GE, o Senado Federal fez um pedido à Polícia Federal para que investigue as denúncias do John Texton, o dono do Botafogo. Então, para que as denúncias que ele vem fazendo sejam investigadas pela Polícia Federal. Sobre manipulação de resultado, o pedido de abertura de inquérito não é em caráter obrigatório. Cabe ao diretor da Polícia Federal, que o nome dele é Andrei Rodrigues, decidir se abre ou não uma investigação para apurar essas denúncias feitas pelo John Texton de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Então, isso vai dar muito pano para a manga. E eu quero que, antes, já deixar um recado aqui. Tem uma galera que, negócio de política, eu já sou estressado com a política do Vasco. Eu não vou trazer política nacional aqui para o canal. Ontem eu trouxe um vídeo do Cajuru falando sobre a CPI do futebol. Ah, e um monte de gente xingando, porque o Cajuru, eu quero que se foda o Cajuru, o Romário, que seja lá quem for os políticos envolvidos. O que eu quero saber é da CPI. O que eu quero que aconteça são investigações para que quebrem sigilo bancários, telefônicos, de pessoas que se beneficiam de corrupção no futebol brasileiro. Isso tem que ser passado a limpo. Principalmente que chegue nas federações, emissoras e CBF. Aí sim eu boto fé. Agora, ah, isso não vai dar em nada, vai dar em pizza. Tudo bem, a tendência no Brasil é que isso aconteça mesmo. Mas pelo menos tem alguma coisa. É melhor do que não ter absolutamente nada. Então eu não quero saber de política nacional não, tá? Eu trouxe aqui informação sobre a investigação de manipulação de resultados. Se vai dar em alguma coisa ou não, aí já não é problema meu. A nossa parte a gente faz, tá? Bom, vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco que joga com a América Mineiro no sábado, às 5 horas da tarde, 17 horas, em São Januário, sem presença de público. Tá um jogo treino. E por que eu estou falando do América Mineiro? Mais uma vez, porque pode estar pintando o volante do América Mineiro, ou meia, Emanuel Martinez, de 29 anos, no Vasco, nessa janela do Berska. Parece que o jogador está até animado para jogar no Vasco. E há uma negociação em curso entre Vasco e a América Mineiro. Lembrar que o presidente do América falou que não liberaria ele por empréstimo, que o valor para liberar ele era cerca de 10 milhões de reais ou 2 milhões de dólares. Vai muito da vontade do jogador de querer jogar uma Série A, enfim, de ir para o Vasco. Aí poderia ser negociado um empréstimo com obrigação ou opção de compra. As duas partes estão conversando. Tá aí, então, o Emanuel Martinez, jogador de 29 anos, que pode estar pintando no Vasco nessa janela. Ele é um dos maiores, ou foi o maior roubador de bola do campeonato brasileiro em 2025. 35 jogos, 29 como titular, 1 gol, 5 assistências e 60 desarmes. Então, o cara aí, recuperar a bola é com ele mesmo. Então, está aí o Emanuel Martinez para essa carência que o Vasco tem de volante. O Vasco não tem um volante, um primeiro volante titular. Inclusive, essa é uma outra informação sobre o Marlon Freitas. O Marlon Freitas está pedindo para sair do Botafogo. Eu vou trazer um trecho de um vídeo aqui do Jorge Nicola, onde ele explica que o jogador sofreu ameaças. Entregaram bilhetes ou deixaram bilhetes no condomínio onde ele mora, ameaçando o jogador. A torcida meio que responsabilizou o Marlon Freitas pela pipocada no campeonato brasileiro no ano passado. Ele é um jogador que foi contratado junto ao Atlético Goianiense. Foi de graça para o Botafogo. O John Texon parece que gosta do jogador e não quer liberar. Mas o Botafogo pode fazer uma grana, já que não tem clima, não tem ambiente. E o jogador, o próprio jogador, não quer ficar. É igual a situação lá do Gessinho, o Orediano, que pediu para sair do Vasco. É a mesma coisa. O Freitas não quer ficar no Botafogo. E ele pode sair em um empréstimo também com obrigação de compras. O Vasco daria R$ 2 milhões pelo empréstimo. E que ficaria até dezembro de 2024, até o final da temporada. E aí lá o Vasco concluiria a compra do jogador que sairia por cerca de R$ 12 milhões. Seria a grana de investimento nesse volante que chegaria para ser titular. Vou deixar aí o Nicola falando da situação, da ameaça e da vontade do jogador de sair do Botafogo. A ação exclusiva, Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi sua gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores. Com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco. Mas ele teria três anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1,5. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. Proposta do Vasco é a seguinte. R$ 2 milhões por empréstimo até o fim da temporada. Mas com uma obrigação de compra, se o Marlon Freitas entrar em campo por cinco partidas, é muito natural que o Marlon cumpra esses cinco jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é a hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas. O pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com papel importante. E apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais. Apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu ou segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Então, claro que o nível de reforço está muito longe do que foi vendido, prometido para o torcedor do Vasco. Quando o Vasco foi vendido, doado para os americanos, para essa quadrilha desse ex-traficante, muito longe do que prometeram. Mas dentro da nossa realidade, se chegar o Marlon Freitas e se chegar o Martinez, acho que vão ser bons reforços aí para o Campeonato Brasileiro, para a gente não ir só com o Praxedes, com o Cocão, com o De Lucas, com o que a gente tem. O Zé Gabriel. Enfim, serão algumas opções, não as opções do nível que a gente imaginava. Venderam muito Coijá, Alain, Filipe Coutinho. Estou falando Filipe Coutinho de novo. Venderam muito isso para, no final, a gente ter que se contentar com esses jogadores aí, infelizmente. Ah, mas jogador encostado que não serve para o time vai servir para o Vasco? Tem o Paulo Henrique, que era encostado lá no Atlético Mineiro. Se quer ter uma oportunidade de jogar, veio e hoje é titulado o Vasco. Quando não joga, a gente fica desesperado. Então, assim, a gente tem que avaliar com o que dão para a gente avaliar. Não adianta eu querer avaliar imaginando o que eu queria no Vasco. Aí a gente nunca vai sair do lugar. E outra coisa, tem uma galera que fica puta quando eu trago informação do Nicola, do Atenção Vascaínos, do Lucas Pedrosa, dos jornalistas e setoristas. São eles que têm acesso à informação, são eles que têm acesso aos treinamentos, são eles que trazem a notícia. Se é verdade ou não, aí cabe a você tirar essa conclusão. Eu tenho que trazer o que está saindo de notícias dos setoristas para a gente debater aqui. Porque se eu não fizer isso, o que eu vou fazer no canal? Aula de culinária? Porque eu não sou jornalista. Eu não moro no Rio de Janeiro. Eu não acompanho os treinos. Eu não tenho acesso aos gestores e nem faço questão de ter. Eu sou só um canal de concedor que vem aqui repercutir as notícias, as coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer no Vasco. Agora, se elas vão acontecer ou não, aí já não é problema meu. Mas eu vim aqui e dou a minha opinião. O jornalista que cobre o Vasco disse que o fulano de tal pode vir para o Vasco. Eu vim aqui para a gente debater. Presta? Ah, seria legal? Bacana. Ah, não. Agora, se ele vai vir ou não, aí já não é problema meu. Aí já é problema de quem deu a notícia. Tá bom? Só para finalizar aqui, uma informação sobre o Galdan, já que a gente está falando de meio de campo. Lembra que eu falei que ele teve uma mini férias? Porque ele veio da Europa lá. A temporada acaba agora no meio do ano. Então, ele não teve férias. Como o Vasco foi eliminado aí no Carioca, ele teve os dias de descanso com a família. Ele voltou, já está treinando e ele está tendo uma pré-temporada particular. Ele, isolado, está fazendo um trabalho físico, de recondicionamento físico, né? Voltado para a questão física, para estar aí no mesmo nível dos jogadores que já estão fazendo essa intertemporada desde que o Vasco foi eliminado. Então, está aí. O Galdan está de volta para se colocar em condições para o jogo contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado. Fique com Deus e saudações vascarinas.